DJ Welling, ele produziu Ei, você pode vir aqui me dar Ei, você pode vir aqui me dar Ai que loucura muito boa Que loucura muito boa Que loucura muito boa A série é cadê lepo Que loucura muito boa Que loucura muito boa Que loucura muito boa Que loucura muito boa A série é cadê lepo 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 Bota, 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 bota nessa porra Bota, 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 bota nessa porra Bota, 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 bota nessa porra Bota, 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 bota nessa porra Bota, 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 bota nessa porra DJ Welling, ele produziu Ei, você pode vir aqui me dar Ei, você pode vir aqui me dar Bota, bota nessa porra Ai que loucura, muito bom Que loucura, muito bom A Sereca dele é bom Que loucura, que loucura, que loucura Bota, 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 bota nessa porra DJ Wayne, ele produziu